Ao longo do seu reinado em Israel, o rei Ezequias foi um exemplo de fidelidade ao Senhor Deus. Ele livrou o povo da idolatria e evidenciou temor a Deus durante toda a sua vida. No livro Profetas e Reis, Elihuay te informa que desde os dias de Davi não havia reinado o rei que atuasse tão poderosamente para o reereguimento do reino de Deus num tempo de apostasia e desencorajamento, como fizeram o rei Ezequias. As providências tomadas por Ezequias foram tão marcantes que as nações vizinhas compreenderam que o povo de Israel era um povo que tinha um Deus e que Deus de Israel estava com o seu povo. Profetas e Reis, página 174 Contudo, o rei Ezequias foi acometido por uma doença fatal, incurável. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, diz o verso 1. Seus dias estavam contados e, sem esperança, restava o rei aguardar o pior. Ao profeta Isaías coube a tarefa de informar o rei Ezequias do seu breve destino. Ezequias iria morrer, mas antes precisava colocar sua casa em ordem. Suponha algo semelhante acontecendo a você. Depois de anos de infidelidade a Deus, uma doença o acomete e, nesta circunstância de sofrimento, dor e angústia, esperando uma mensagem de ânimo, de conforto e de esperança, chega uma mensagem do próprio Deus, dizendo que a sua morte se aproxima e que não há esperança para um desfecho diferente. Num momento assim, supõe ser natural entrar em desespero e até questionar a ação divina. A reação de Ezequias foi chorar muito e ele orou ao Senhor. Verso 2 A condição de Ezequias estava além das condições humanas e todas as perspectivas apontavam para o pior. A Ezequias restava uma única opção, orar. Em momentos difíceis, as reações humanas podem ser diversas, mas o rei agiu como fez, dado a sua constante dependência e confiança em Deus. A resposta à oração de Ezequias é simplesmente espetacular. Além de desouvir a oração do rei e atendê-la, ele prometeu paz, uma proteção especial nos seus dias e ainda a garantia de que tudo seria conforme tinha dito através de um sinal. Versículos 5 a 8 A oração do rei até pareceu presunçosa, mas deveria Ezequias ter evitado essas palavras? Deveria ele haver preparado uma oração mais humilde? Ezequias apenas abriu seu coração e conversou com Deus, como se falasse a um amigo. Ele simplesmente foi sincero e apresentou ao Senhor o que estava sentindo naquele momento no seu coração. Foi uma oração sem mentiras, sem rodeios. E Deus ouviu, e em sua deliberada onisciência, atendeu essa oração. Depois do milagre, as palavras de Ezequias foram de reconhecimento. O rei sabia que esteve próximo à morte, sabia o quanto era dependente de Deus, e que o resultado de essa oração foi um ato unicamente da bondade divina, e exaltou o poder do único que tem domínio sobre a morte. Em sua gratidão, o rei exalta a Deus e reconhece que foi a ação divina que preservou sua vida. Eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. O Senhor veio salvar-me. Versos 17 e 20 Uma oração sincera, seguida de uma manifestação de gratidão. Duas atitudes essenciais de um verdadeiro crente. A todos que atualmente têm a oportunidade de desfrutar em seu viver, mas que também precisam enfrentar momentos difíceis, muitas vezes sem perceber uma solução para o que está acontecendo, essas pessoas têm ao seu dispor o mesmo Deus a quem Ezequias clamou. Esse Deus está pronto a ouvir o que está no coração, pronto a ouvir os pesares e as aflições, e em sua suprema sabedoria e oniscência, cuidar de cada caso, como aquele cujas misericórdias não têm fim. A sua angústia é grande? Vá até Deus. Ele vai ouvir você. Amém.